gente já viu o cachorro subindo em janela? vou apresentar pra vocês o tod ele não é um cachorro, ele é um cachorro gato e a riqueza também sobe em janela gente olha pra vocês verem gente a riqueza e o tod na janela Fih se pode gente, que malinesa é essa riqueza? você e o tod é meu filho, isso é um gato? olha o gato tá aqui deitado mas os outros, olha gente que preguiça do gato e você riqueza, quer ser uma gata? você é uma gatinha é? é tod? oh meu filho, isso é gato meu filho pra ficar na janela é? é meu filho oh meu pai, que que é isso? é gato gente, é assim gente é? esses bichinhos aqui meu? é muito, muito lindo oh gente, meio que pode, meio que pode gente deixa eu filmar esses bichinhos mais de perto olha que lindeza na janela vocês é um cachorro, vocês é um gato, hein? conta pra papai olha a altura que pula gente, na janela gente, vocês já viram gente, cachorro subindo em janela? aqui ó, é riqueza e o tod é riqueza e o tod oh do meus cachorros gatos meus cachorros gatos meus cachorros gatos meus cachorros gatos cachorros gatos é meu filho o que foi? você tá conversando? conversa comigo, conversa, hein Todd? conversa com o que? é é é